Novamente arrependido Vou voltar para o meu lar Hoje mora a minha pequena E não posso magoar Queria uma pequena pra chamar de minha E andar na rua pode me chamar de bela Queria uma pequena pra chamar de minha E andar na rua pode me chamar de bela Sei que um dia serás minha E esse dia serem teu Vou provar que eu vejo doce E depois dizer adeus Te tornarei minha rainha E donar no meu coração E te darei amor sincero E não mereço ingratidão Queria uma pequena pra chamar de minha E andar na rua pode me chamar de bela Queria uma pequena Queria uma pequena pra chamar de minha Eu prometo ir embora Para nunca mais te ver Se meus braços retornarem Queria uma pequena Queria uma pequena E andar na rua pode me chamar de bela Queria uma pequena Queria uma pequena Queria uma pequena E andar na rua Que me chamar de bela Let Queria uma pequena Queria uma pequena Queria uma pequena Queria uma pequena E outra na rua que me chamasse dela E outra na rua que me chamasse dela